Exagerado sim, sou mais você que eu Sobrevivo de olhares e de alguns abraços que me deram E o que vai ser de mim, o meu assunto que não muda Minha cabeça não ajuda, loucura, tortura E que se dane a minha postura, se eu mudei você não vi Só queria ter você por perto, mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso A culpa é minha por te apaixonar por ele Só isso Vem! Não finge que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua E eu tô entrando no meio dos carros Sem você ainda não continua Não finge que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais Me apaixonei pelo que eu inventei Sabadão, bom demais! Sabadão, bom demais! E que se dane a minha postura Se eu mudei você não viu Você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso A culpa é minha por me apaixonar por ele Diz aí, uai! Só isso Não finge que eu não tô falando com você Que eu tô parado no meio da rua E eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finge que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei Eu não sei Sucessosão, rapaz! Mexendo com o coração do povo Essa dupla mexe mesmo Obrigado, daqui a pouco tem mais, né, Moçada? Valeu, Beto! Daqui a pouco tem mais, haja coração, haja pique É o nosso sabadão bom demais pra você Nesse sábado maravilhoso aí que você tá conferindo Com a família, em casa Com os amigos, tá no trabalho Tá em algum restaurante Tá ligado na TV Antena 10 A TV que tá fazendo a diferença no momento E é taca, taca, taca na Globo, né? Hoje a gente pega e é taca na Globo Com mais informação, com entretenimento Com alegria pra você Na televisão que tem mesmo a cara desse nosso Piauí Um abraço a todos no Maranhão também Caxias que pega o nosso sinal Matões, nossa querida estimada Timon Também que pega o nosso sinal Bom, e nós estamos hoje aqui recebendo Esses artistas aqui Rapaz, não, olha só Olha quem que ele tá desenhando Rapaz, já deu pra perceber Já deu pra perceber Mostra aqui, ó Mostra aqui, dá pra mostrar aqui? Vai lá, meu filho Tá mostrando mesmo? Deixa eu dar uma olhada aqui na lente dele ali Faz seguinte, vai mais pra lá E coloca a câmera lá de cima Lá de cima, sim Vê se dá pra colocar Olha aí, ó Olha o que ele tá falando Olha quem que ele tá pintando aí, rapaz É o Francisco Nunes Da cidade de Amarante Manda um abraço pra Amarante Todo especial Mas tem gente, tem uns conhecidos lá em Amarante também São Francisco do Maranhão, né Que é bem pertinho Passa de balsa lá pra São Francisco Floriano, que é mais adiante Carinho especial aí pelo sul do Piauí Mas você tá fazendo o Beto Rego, rapaz É, dando um retoquezinho aqui Pra ver se vai dar certo Olha, o que eu tô vendo aqui Que você vai gastar mais é no nariz, né É, o nariz tá bem complicado É muita tinta É muita, muita complicação Mas vai dar certo É isso aí Mas é desse jeito, viu, Francisco Francisco Nunes tá Que que é isso? Não, mas que coisa Pelo amor de Deus, Francisco Olha só uma foto Que eu postei No Facebook, né E aí ele fez Ah, rapaz Foi você Rapaz, mas esse Renato Esse nosso produtor aqui Ele fala sério, né Surpreende a gente Nossa mãe Rapaz, que perfeição Que negócio de doido, meu irmão Hein? Olha, ele fez esse desenho aqui Me surpreendeu Agora eu não esperava Você fez com Você usa lápis Materiais de beleza de mulher Lápis de mulher, né É o lápis O lápis escuro Aquele de olho Eu faço pra alguns Alguns lugares que estão Precisando de Um lugar escuro Pra dar uma perfeiçãozinha Mas tá dando certo Rapaz, você me surpreendeu Pela tua arte Eu não esperava Que você tinha feito isso aí Eu fiquei agora Boque aberto Abismado, viu Fiquei sem palavras Porque realmente É uma coisa Que a gente surpreende Ele tá fazendo também aqui O Beto Hegel Ele tá se especializando Em gente feia Sai e vai fazer Gente bonita, viu Para de fazer Fazer Tem que fazer Gente bonita, né Parabéns, viu, Francisco Pelo teu trabalho Bom, e me diz uma coisa Você tira Lógico, deve tirar Algum proveito Desse trabalho Você vende essas artes Você expõe Como é que é? Beto, hoje eu estou Com três anos Que eu dei início Nesses desenhos E hoje E hoje já tá Vindo um lucro Muito bom pra mim Hoje Hoje eu já estou Uns duzentos Uns duzentos Pessoas De criante pra mim Que é Amarante Regeneração Floriana Água Branca São Pedro Essas cidades Estão me dando Um reforço muito Estão me ajudando muito E eu quero agradecer Todo o pessoal Do Facebook Que compartilha O meu trabalho Estou bem Graças a Deus, né Rapaz, está dando aí E quem quiser fazer Uma arte dessa Com você Tem algum telefone Pra contato Pra poder contactar Com você? Tenho 98080882 É isso mesmo, né 98080882 A gente vai pegar A gente vai pegar direitinho Porque nós vamos Colocar no Caracteres Tá bom, Renato? Que é pra gente Colocar Que é pras pessoas Poderem ligar aí E manter o contato Com ele Pra fazer essa arte Parabéns, sorte Muito obrigado aí Esquadra que você fez aí Uma obra muito bacana Já as molduras Já eu compro aqui em Teresina Já compro aqui em Teresina São duas pessoas Que estão me ajudando É o Neto da Banca E o Pereiro da Banca E tem uma pessoa Que me ajuda muito Que a pessoa quiser Se não me procurar Procura o DJ Tuta É uma pessoa Que está me ajudando muito Nesses trabalhos Qualquer coisa Entra em contato com ele É bem conhecido E aí estamos em diante E obrigado Parabéns E obrigado ao meu patrão Que permite Quando eu venho aqui Comprar meus materiais Estou bem E dá um alô aqui Para os meus amigos Que trabalham comigo No comércio E o sabadão aqui Minha gente É nota 10 É isso aí Beleza Bacana Deixa eu conversar também aqui Muito obrigado Ao senhor Emiliano Seu Emiliano Seu Emiliano Está fazendo aqui O rosto dessa moça Reprodução Não é isso Emiliano? É É feito em preto e branco Com uma base de lápis De cor Que aqui se chama Coleção Um lápis Que é tipicamente conhecido Como coleção Que as crianças até levam Para o colégio De fato é A mim me serve Desde que eu comecei a desenhar Eu acho que para fazer a arte Não precisa assim Vamos dizer assim Um material tão sofisticado O que importa é a arte Que você exprime Que sai de você Que vai para o papel E que faz a diferença O nosso caso aqui Dele e meu Nós não somos autodidata A gente usa de vários recursos Para poder usar Aperfeiçoar a nossa arte Nosso trabalho Então com qualquer tipo De lápis Com qualquer tipo De sépia Ou qualquer coisa Carvão Quem sabe desenhar Aproveita o dom E desenvolve o máximo Há quanto tempo O senhor faz Esse tipo de arte aí Os desenhos O senhor faz Eu já tenho esse dom Desde quando eu nasci Mas quando eu cheguei aqui Em Teresina Em 2000 De lá para cá Eu comecei a desenvolver mais A praticar mais E o senhor é muito procurado Para fazer Essas reproduções aí? É O João Claudino Me deu um espaço Dentro do Teresina Shop E ali né O retorno é satisfatório Bacana então Parabéns pela sua arte Viu A gente tem mais aqui Aplaudir o talento Desses artistas O senhor é daqui mesmo Do Piauí? Não Eu sou do Rio de Janeiro O senhor é do Rio de Janeiro? Qual lugar lá do Rio de Janeiro? Jacarepaguá Jacarepaguá Se não Eu vou para Jacarepaguá Ei beleza Valeu Parabéns aí Senhor Emiliano Parabéns Valeu Obrigado gente Viu Vocês mostrando o talento A arte de vocês aí O Carioca Que hoje está aqui E o povo de Amarante Também que está feliz da vida Com a presença aqui Do Francisco Olha Olha quem está Sai de boca Cátia Picolé Isso aí não dá Para você Minha filha Olha o que Meu Deus do céu Que desenho mais besta Esse desenho aqui Eu vou te falar Você quer Vai vender essa arte Nunca Viu Estou desenhando aqui O Valdo e Felipe Cantando lá em casa Essa Cátia Picolé É o capeta Vamos fazer o seguinte Vamos Vamos de que Que é Que é Isso aqui agora Ah Deixa eu falar Do Grilê Olha o Grilê Rapaz Eu estou aqui Num ambiente Maravilhoso Que é o Grilê Esse espaço aqui É um espaço Para eventos O Grilê Tem restaurante E é o melhor Restaurante Grilê Eventos Aqui na Zona Leste É A melhor casa De eventos Também Esse espaço São aqui todinho É para eventos Melhor custo Benefício Que você tem Nem se compara Aqui no Grilê Seu evento Num lugar muito bonito Com o melhor Da gastronomia Preços inacreditáveis Coisa super fácil mesmo É uma das casas Hoje Mais solicitadas É para Casamento Batizado Aniversários Primeira comunhão Formatura Você quer também Conhecer o Grilê Vem aqui Rapaz Dá um pulinho aqui É logo aqui Na Homero Você vem na Homero E aí você vem direto aqui E dobra Aqui no deck Dobra aqui Já está no ponto Bem de cara com o Grilê Tá certo? Ligue no 988338340 Repetindo WhatsApp Celular 988338340 E tem também o 9994630 2076 Tá aí dando toque do Grilê Tem matéria do Grilê Agora Pra você aqui no Sabadão Bom Demais Na tela da poderosa Antena 10 Mostra aí Vai Agora para tudo Que eu vou te mostrar Um excelente espaço Para eventos Aqui em Teresina Eu estou te falando Do Grilê Eventos Aqui É um espaço ideal Pra você fazer Formatura Casamentos Eventos Comporativos Festas de 15 anos Também Aula da Saudade Enfim Pensou em eternizar Um momento Pensou no Grilê Eventos Um espaço Que já te entrega Todo pronto Todo preparado Para realizar a sua festa E olha Para falar um pouco mais Para a gente Sobre esse espaço Que realmente está Dominando aqui em Teresina Eu vou conversar Com o Luiz Figueiredo Que é decorador Já conhece a casa Já decorou várias vezes Aqui Luiz Tudo bom? Prazer Suiane Está mais uma vez Nessa casa Que nos recebe tão bem É muito bom trabalhar Aqui no Grilê Então Então me conta Luiz É que é um espaço Realmente ideal Para qualquer tipo De eventos Sim A casa é bem versátil Ela tem várias possibilidades Tem o espaço Realmente de eventos Que é uma proposta Mais intimista Mas ela também Abrange a parte Do restaurante Que também tem Essa versatilidade De fechar para eventos Realmente Formaturas Como você já bem frisou Casamentos Hoje mesmo Já atendi aqui Um casal Que se interessou bastante Em fechar na casa Porque ela traz isso Essa opção De dois espaços Onde um pode ter A cerimônia O outro A festa Então isso é bem Bacana Trazer para o cliente Teresina precisa De uma casa Como o Grilê Olha só Luiz Me conta Outro diferencial Daqui É que a pessoa Que já resolve Fazer uma festa Aqui no Grilê Já tem a opção De encontrar um espaço Praticamente montado Com lustre Já com as mesas Também bem bonitas Não é isso? É muito importante Que tenha assim Um toque de um profissional Eu sempre digo Isso para o cliente Mas quando a casa Já traz Alguns elementos Que nos ajudam A compor esse trabalho Isso é muito bacana A casa já tem Alguns luxos Que ajudam Tem mesas Tem um imobiliário Que realmente Facilita o nosso trabalho Mas é importante Frisar para o cliente Que é preciso sim Contratar um profissional Para que ele tenha O seu ambiente Tão bacana Quanto ele sempre idealizou Como ele sempre sonhou É porque esses são fatores Que agregam E que diminuem Inclusive no bolso Do cliente Hoje a gente sabe Que todo mundo trabalha Com orçamento muito apertado Então quando a gente tem Uma casa que oferece Esses elementos É louvável Porque realmente já tem Um custo reduzido E hoje decoração Representa um custo De 50% do seu evento Em a maioria dos casos Então realmente é muito caro Se decorar Porque quando a gente pensa Em decoração Tem vários elementos São as flores A iluminação O mobiliário E quando a casa tem Um mobiliário Como o Grier Que são poucas Na cidade que dispõe Já facilita para o cliente Já ajuda né Vamos mostrar Um pouquinho da decoração Que você montou Hoje aqui nesse espaço Que é o espaço de eventos Vai já ser realizado Aqui um casamento Fala para a gente Como é que você pensou Nisso tudo Então A gente está mostrando A mesa de doces E o bolo A gente sempre tem Essa preocupação De fazer esse ambiente Que é realmente Uma sala de doces Para tirar as fotos Onde a gente tem Uma diversidade De tipos Variados Que realmente Em festas Não pode faltar Todo mundo gosta Muito de doces E a gente tem sempre Essa preocupação De fazer uma mesa Bem bacana Bem bonita Que é onde se tiram Mais fotos No casamento Onde a gente tem Esse espaço Para fazer mais fotos A proposta hoje É um mini wedding E a casa é boa Porque tem essa versatilidade Você pode fazer Um evento como o de hoje Que é para 70 pessoas Mas também você pode Fazer algo maior Eu mesmo já fiz Um evento aqui O lançamento do meu book Torna mais caro E o Grilê não Ele tem essa facilidade De abraçar Todos os tipos De evento E sempre com a qualidade O padrão da casa E outra coisa Que é importante A gente focar também É a questão do buffet Que a pessoa Realizar um evento Aqui no Grilê A questão do buffet Também já está Incluso Tudo E com o cardápio Com as delícias Com a gastronomia Que o Grilê Já atende Aqui em Terezinha É, tudo assinado Por um chefe Muita preocupação Desde as entradas O jantar As sobremesas Então realmente É um cardápio Bem completo Eu já pude estar Do outro lado Sendo cliente Não só fornecedor E pude perceber O quanto é diversificado Tem opções Para quem quer Um cardápio mais simples Algo mais sofisticado Então gente Não tem o que pensar Pensou em eventos Pensou no Grilê Casamentos Formaturas Aniversários Pensou em eternizar Um momento especial Pensou em Grilê Eventos Reserve sua data Você viu aí Que maravilha Que é o Grilê Olha gente O Grilê tem um restaurante E tem também A cerveja mais gelada Aqui nessa região Venha você também Para o Grilê Rapaz Eu sou fã do Grilê E hoje As entradas Entradas Vai ser dobrado Pede uma Já tem outra Para você no ponto Está certo? Então eu aguardo você hoje E sempre tem música ao vivo Não é Renato? Tem música ao vivo aqui Cerveja gelada É um ambiente maravilhoso O Grilê Sabadão Bom demais É festa É alegria O seu sábado É bem melhor Aqui na Antena 10 Sabe a verdade Aqui a gente tem música Tem diversão Tem matéria especial E tem também Um programa especial Que a gente está fazendo Para você Que hoje a gente está No ritmo bem sertanejo Né Renato? É sertanejozão Não é à toa Que essa dupla maravilhosa Valdo e Felipe Está aqui com a gente Mas também Nós temos aí Convidados especiais Vou chamando para cá A dupla Na E também a Ani A gente fala Na e Ani Pensa que é um nome Só Na e Ani Não, não Mas é Na Que é a Na E a Ani Tudo bem? Você é a Na E você? Eu sou a Ani Exatamente E tudo bom com vocês? Tudo ótimo Vocês são de onde princesas? A gente veio recentemente do Ceará Eu nasci aqui Mas morava em Fortaleza E ela é de Camusim Você nasceu em Teresina, né? Nasci aqui Mas você foi criada no Ceará É Passei muito tempo Morando lá Exatamente E está voltando agora, né? Agora Com tudo E você é lá de Camusim? É, Camusim, litoral Manda um abraço Para o pessoal de Camusim Tem um litoral maravilhoso Ferra boa Praia Lá em Camusim Também sou fã Manda um abraço A todo o pessoal do Ceará Que está conferindo A nossa programação Nossos irmãos cearenses Demais Um grande abraço Para a galera do Ceará Grande força E vocês vão cantar o que Para a gente hoje aí? Hoje a gente está cheio De sertanejo aí para vocês É? E essa vocês vão cantar agora Como é o nome dessa música aí? No Limite Nossa música autoral Nossa música de trabalho Que está no YouTube Na sua música É só botar lá No Limite De Na e Ani Para acompanhar Na e Ani Exatamente Essa é a Na Essa é a Ani E o sucesso No Limite Simbora Vamos embora Pode arrebentar Show de bola Papai Quem sabe sabe E a concorrência treme Sabadão Bom demais Bom demais Que história é essa? Falando por aí Que sou eu quem não presta Ninguém mais acredita Nessa tua conversa Você já demonstrou Não sei aquele Que um dia eu dei valor Agora fala O que você fazia Quando eu tava em casa Já soube de você Com outra na balada Aguente as consequências Mexeu com fogo Você se queimou Foi no limite Acabei me cansando Dessa brincadeira Foi me tirar a prova Na minha maneira Tô aqui na mesma farra Que você me traiu Com a outra Que engraçado Olhar pra tua cara De ator barato Achando que outra Vai cair no teu papo Perdeu quem te amava E ganhou O desprezo E a dor De alguém Que um dia Te amou Que história é essa? Falando por aí Que sou eu quem não presta Ninguém mais acredita Nessa tua conversa Você já demonstrou Não sei aquele Que um dia eu dei valor Agora fala O que você fazia Quando eu tava em casa Já soube de você Com a outra Na balada Aguente as consequências Mexeu com fogo Você se queimou Foi no limite Acabei me cansando Dessa brincadeira Eu vim tirar a prova Na minha maneira Tô aqui na mesma farra Que você me traiu Com a outra Que engraçado Olhar pra tua cara De ator barato Achando que outra Vai cair no teu papo Perdeu quem te amava E ganhou O desprezo E a dor De alguém que um dia Te amou Foi no limite Acabei me cansando Dessa brincadeira Eu vim tirar a prova Na minha maneira Tô aqui na mesma farra Que você me traiu Com a outra Que engraçado Olhar pra tua cara De ator barato Achando que outra Vai cair no teu papo Perdeu quem te amava E ganhou Desprezo e a dor De alguém que um dia Te amou Coisa boa Dupla Nath e Anny Sabe o que tá me impressionando É que o Piauí Tá se destacando Bastante aí Nesse sertanejo Universitário Né Nessa música gostosa Envolvente Exatamente Todo mundo canta Participa Com uma música De qualidade mesmo Mas não é brincadeira Não É qualidade E a gente fica feliz Com isso né Porque hoje A gente tá Lançando aí Gente Não só você Você é Piauiense Mas nasceu no Ceará Mas vocês estão fazendo Sucesso por aqui né Nesse eixo aqui Enquanto que essas duplas Muitas vieram do Goiás Né De outros Está São Paulo Mas não O pessoal tá fazendo Sucesso bacana Aqui no Piauí Região É uma receptividade Incrível Nunca pensei assim Porque sertanejo A gente pensa logo Goiás Né Goiânia E o Piauí E o Piauí recebe a gente De braços abertos É uma coisa muito maravilhosa A gente ama Nosso forte no Nordeste É o forró Né Mas o sertanejo Tá entrando de uma forma Que a gente tá impressionado O que eu acho gostoso hoje É porque o sertanejo Universitário Ele tem um forrózinho Tem uma pegada de forró Exatamente Apesar do ritmo Ter aquela coisa Bem sertaneja Né Que a gente chama Mas tem um balo gostoso Dá pra dançar Tem um rebelde do forró Caramba Tem uma pegada maravilhosa Parabéns ao trabalho de vocês Obrigada Obrigada E daqui a pouco Vocês cantam mais pra gente Pode ser? Na hora Beleza Muito obrigado Valeu E agora eu tenho uma dica Eu tenho um recado aqui Da Frimax Eu quero falar pra você de casa Da Frimax A mais nova loja Da Frimax Carnes Nobres Do Parque Piauí Pegou mesmo Viu véi É sucesso Você que vai fazer um churrasco Aquela confraternização A festa Tem que ter o pessoal Da Frimax com você Tá? No Frimax Você encontra carnes Com cortes especiais E diariamente As carnes Mais frescas De Teresina E tem também Uma linguiça apimentada Oh rapaz Cai bem com a cervejinha Hein? Tu é doido É bom demais Final de semana Local totalmente Higienizado Frimax Carnes Nobres Fica na Avenida Marechal Joarê Estávora Quadra 3 Casa 15 No Parque Piauí Um abraço Meu amigo Marcos Todo o pessoal Da Frimax Eu quero mandar um abraço Também pro meu amigo Roberto Tá colocando o som pra gente Vem pra cá Bicho O Roberto Ele imita o Roberto Ele faz o Homenagem aí pro Roberto E aí Bicho Tudo bem? Então cara Prazer Estar no seu programa Aqui lançando esse CD Roberto cantando As emoções De Roberto Muitas emoções Tantas emoções Muitas emoções Emoções demais Bicho Eu quero dizer que toda sexta A gente tá lá no dia outono Fazendo canções de Roberto E você O Alberto Convida você Pra estar lá junto com a gente Sexta-feira Todas as sexta-feiras Cantando canções de Roberto Roberto Carlos Bicho Pode crer Mas tá teu CD Cara É Hoje a gente tá no programa sertanejo Mas o Roberto inspirou Tanta dupla sertaneja Tanto da música Aliás A música toda brasileira Tem muita coisa Que foi influenciada por Roberto Carlos Valeu Bicho Obrigado Até a próxima Valeu Jovem Guarda Aí dentro É Sucesso Muitas emoções Tá Deixa eu passar esse papel aqui Pra meu produtor Meu amigo Meu produtor Renato Olha aí Valeu Vamos embora Doutor Renato O que você quer agora Mais da nossa dupla Ô Renato É pra gente ir lá Pra o break já Vamos pro break já É pode ser Então tá bom Vamos chamando aqui a dupla Que chegou e encantou Na Iane Na Iane Na Iane É isso aí Vamos lá gente Bora na hora Sucesso Sabadão Bom demais É isso aí Ah Esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem De me ligar Eu pensei que só tava alimentando uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi tua voz, respirei aliviado Tanto amor guardado, tanto tempo E a gente se prendendo à toa por conta de outra pessoa Só dá pra saber se acontecer É, e na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes Nós sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes Fiz no fundo, sempre fomos bons amantes Iê, 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 iê Fiz no fundo, sempre fomos bons amantes Iê, 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 iê É o fim daquele medo e fogo Tanto amor guardado, tanto tempo E a gente se prendendo à toa por conta de outra pessoa Só dá pra saber se acontecer É, e na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse